Mantenho madrugadas tão sozinho E vou movendo em busco o meu bar Até que desde depois o meu carinho Para que eu conhecesse a felicidade Desde esse dia, dessa hora E desta minha vida e o meu fardo E o meu fardo a tristeza fosse embora E hoje sou feliz, mas até o lado És o meu fardo, a minha luz És o farol, nesta vida me conto És o meu mundo, o meu pecado És o meu fardo, és o meu fardo És o meu fardo, és o meu fardo E és o meu fardo E acalma, nas horas em que a vida E a vida tem mais dor E ter o mais carinho e mais calor E não passar as noites tão soltinho E o meu fardo, é o meu fardo E o meu fardo, é o meu fardo É o meu fardo, és o meu fardo Oh, tu és Cezé, o que me dá, és tu faz. És o meu mundo, o meu cuidado É a razão de eu cantar este meu fado